Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de TCG Hoje eu vou trazer aqui Magic the Gathering, os Challenger Decks Que meus amigos, isso daqui é um baita produto Sabe aquela pergunta universal quando você começa a se interessar em um card game E começa a descobrir que tem várias opções de decks? Que deck eu tenho que comprar? Que deck eu tenho que montar? Esse daqui cara, sem dúvida alguma, é o melhor produto de custo-benefício que eu já vi dentro do card game No Yu-Gi-Oh! você tem os Structural Decks lá, que são decks um pouco melhores do que os decks iniciais No Pokémon você teria os Arena Decks, que saem muito próximos da sua última data de lançamento Além da validade das cartas antes de uma rotação E no Magic nós temos os Challenger Decks No ano passado também teve Challenger Deck Esse ano eles fizeram, repetiram a dose basicamente Só que cara, eles meio que repetiram a dose dos Challenger Decks de uma forma muito, muito melhor Eles trouxeram esse ano quatro opções É um Monohead, conhecidão como Monohead, chamado Lightning Agro A gente tem o Arcane Temple, é um deck azul e vermelho Aqui com o dragãozão na frente Temos aqui o Deadly Discovery, um deck preto com verde E aqui o United Assaults, um deck que seria mais pro lado do White Winnie Das miniaturinhas ali, só criaturas brancas e tudo mais Vai fazendo e vai O que vai acontecer aqui? Aqui galera, não são decks pra iniciantes, vamos assim dizer Não iniciante casual, aquele que não quer se dedicar tanto Mas se você é aquele iniciante que quer aprender muito sobre o Magic the Gathering Já quer saber, entrando, descobrindo mecânicas muito boas do jogo Esse deck aqui é aquele deck pra você Lembrando que esses decks, eles tem um valor em torno de 50 a 85 dólares Cada um, tá o seu valor E aqui no Brasil, o preço dele tabelado, se não me engano, tá de 134,90 Eu sei que a Wizards não vai mais trabalhar com preços tabelados Mas esse daqui talvez tenha sido dos últimos produtos Na Playground, a gente tá vendendo esses dois primeiros decks a 109 reais Lembrando que você pode usar o cupom desconto Tio Sam Pra ainda ganhar 5% de desconto, tá? Esse daqui, se não me engano, tá no preço melhor Esse daqui, como ele é o mais caro deles Custa tipo 80 e tantos dólares as cartas que vêm nele Ele tá saindo por um pouquinho mais caro Mas todos os quatro são excelentes decks E extremamente equilibrados pra você aprender a jogar A maioria dos TCGs, quando você compra um deck Você não pode ir pra um torneio Sério, você vai ser fumado Se você for pra um deck desse ali Você vai acabar sendo destruído totalmente Aqui, não é isso que acontece Principalmente no FNM A gente vai começar a abrir esses produtos E vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso Aqui eu tenho o Mono Head, o Lightning Aggro Pra você que tá acostumado a jogar o Magic Arena, por exemplo Gostou de algum deck? Você vai ver que essas estratégias das cartas que eu vou mostrar aqui Não estão muito longe do que você tá acostumado a jogar por lá Esses decks realmente estão presentes no meta De forma bem agressiva E eles estão aqui, semi-prontos pra você No caso, por exemplo, do Mono Head, que eu tenho um pouquinho mais de informação Que eu sei jogar Vamos pra esses unboxings aqui E ir revelando pra vocês o conteúdo de cada uma dessas boxes Aqui tem pouquíssimas coisas pra você arrumar Se você não gosta do Frenesi Experimental, por exemplo Que é uma carta que vem aqui Você poderia ir pro lado do fator de risco Você vai ter que arrumar o fator de risco e depois as cartas com espetáculo Olha só, abri aqui a minha caixinha Ela vem com essa parte de papelão que não serve pra nada Só pra segurar o deck aqui Mas o que vai acontecer? Esse é o seu deck sem sleeve Tá? Quando você pegar e colocar um sleeve nele aqui Ele até cabe dentro dessa caixinha de papelão, tá pessoal? Então pode ser que seja algo interessante aí pra você Aqui vem dentro de todos eles aí um D20 Pra você marcar a vida Aqui esse daqui veio de Dominária Com o símbolo de Dominária Eu não estou conseguindo arrumar o foco desta vez Ok Aqui tá o símbolo de Dominária e tudo mais É um D20zinho Veio na coloração preta D20 de Dominária Aqui nós temos um lance que até os Pro Players acham muito difícil Então eu não vou entrar muito em questão disso daqui Só vem esse folhetinho Esses dois pacotinhos E é isso, tá? Dentro da caixa aqui mais nada Vem uma divisória ali pra você separar O que é esse montinho de carta aqui de 15 Que é o seu side deck Entre uma partida ou outra Se você achou que o seu deck tá muito atrás Você precisava de uma carta específica Pra passar por cima do deck ali do seu oponente Pra responder o deck do seu oponente É pra isso que serve o side deck Você pode trocar qualquer uma dessas 15 cartas Do side deck Em uma das cartas do seu deck normal, tá? Esse produto ele vem em inglês, tudo bem pessoal? A média de cartas raras e míticas que vem em cada um desses decks É de 9 a 11 cartas raras O Monohead é o que mais vem em cartas raras Ele vem em 11 cartas raras E todos eles vem em uma mítica A mítica do Monohead é o Wreckling Phoenix, né? Essa fênix coruja aí, muito louca Absurda essa carta Muito, muito boa Ela teoricamente não vai no Monohead padrão não Pelo menos não o que eu jogo, sabe? Teria uma das cartas pra você tirar Talvez juntamente com quatro montanhas Mas tem algumas coisinhas aqui que eu vou falar pra vocês Que não tá no padrão, tá? Eu vou passar aqui pra mostrar a lista de vocês Só mostrar esse folhetinho que vai ser igual a tudo Aqui tá aqui, tipo, ó Tudo que você precisa sobre Magic Você pode entrar aqui no challengerdeck.wizards.com Eles vão estar te passando informações Aqui com esse QR Code Suporte se você precisar E aqui Challenger Deck Basicamente aqui já mostrando Encaminhando você pra um FNM E você que é de Goiânia ou região Eu recomendo que você jogue, por exemplo, na Paladins Games É a loja mais tradicional aqui de Goiânia Pro Magic The Gathering Onde eu tenho certeza que você vai ser Abraçado lá dentro, tá? O gerente muito amigo meu O dono muito amigo meu Então pode ir lá Tem todos os eventos WPM normalmente Paladins Games, tá? Vou colocar o telefone da loja aqui na descrição Pra você que é de Goiânia e região E quer aprender a jogar Magic Vai ter o pré-release da coleção nova lá Lá tem toda a linha de produtos pra vender Lá tem, tipo, carta-vulsa Vai ter o que você precisará, cara Só passa por lá Loja já que tá falando de FNM aqui Se você é de Goiânia e região Passa lá na Paladins Games Agora se você precisa comprar Produtos de Magic Cartas avulsas em maior escala Todos os produtos E com desconto O site da Playground tem tudo isso pra você Também tá na descrição Não esquece que com o cupom TUSAMTILSAM Você ganha 5% de desconto Em qualquer compra sua Inclusive nesses decks que já estão baratos, tá? São os mais baratos da internet 109, eu não achei mais barato do que isso Com 5% isso vai cair pra praticamente perto dos 100 reais ali É um excelente custo-benefício Vamos agora conhecer aqui A decklist do Monohead A gente tem a Phoenix O 2 Experimental Frenzy São raras A gente tem esse Bainfire aqui Que sinceramente eu acho que Não cabe muito aqui no deck Mas tudo bem, tá aqui Pode ser, né? Dependendo da situação ali Você sobra com um monte de mano no final da partida Vira tudo e dá um monte de dano no seu oponente Isso aqui é incrível, cara Essa carta joga muito 4 Goblin Chain Realer Vem 4 aqui no deck, cara Tá fechado já o seu set É uma carta boa pra caramba Ela mesmo depois do lançamento desses decks Ela continua custando 10, 15 conto, eu acho E ela joga tipo Modern, sabe? Uma certa parte Ela é uma limpadora de tokens, sabe? Entra, dá um de dano em todo mundo Então é muito forte essa cartinha aqui E vem 4 delas Aqui o Runaway Stinkin, né? O Vaporeon em Fuga Também vem 4 aqui Dele Uma carta fundamental, na minha opinião, pro Monohead Vem 4 aqui já O seu set fechado Aqui a gente tem o Fanatical Firebrande O Instigador Fanático O Macaquinho Aí uma das suas cartas de custo 1 do Monohead Que é um deck muito, muito rápido É o mais fácil dos 4 aqui de você aprender a jogar, tá? Seria o Monohead Se você quer aprender com o deck um pouco mais fácil O Monohead seria o ideal, tá bom? Tem aqui o Choque, 2 de dano pra 1 Aqui temos 2 Lavacoy O Lavacoy eu acho que tá usando mais como side no Monohead, tá? Não no deck principal Mas aqui já veio 2 Lavacoy pra você Não é uma carta muito barata também, viu? Se tratando de custo-benefício É algo bem interessante pra tá vindo aqui no seu produto Lightning Strike aqui 2 de mana pra dar 3 de dano no cara, né? Nós temos aqui o Wizard's Lightning Se você é 3 de mana ali pra causar 1 Se você tiver um Mago em jogo Você paga somente 1 de mana pra usar E aqui começamos os nossos Maguinhos O Gitu Lava Runner Nossa terceira carta de custo 1 aqui Pra finalizar as 12 do Monohead Extremamente aceleradas Temos o Viachino Paralmancer Ótima carta também Já entra causando 2 de dano aí No seu oponente, tá? Muito, muito forte E aqui eu acho que a gente finaliza com várias montanhas Eu acho que são muitas montanhas São 22 E eu acho que você precisa de 18 ou 19 Então daqui você já pode tirar 4 montanhas facilmente Pra você colocar as cartas com espetáculo Que veio na última coleção de Magic, tá bom? Lealdade em Ravnica Com as cartas espetáculo Você fica um pouquinho mais tranquilo Já vou devolver aqui o meu primeiro Monored Aqui depois colocou o Sleeve Essa deck box ela poderia Talvez ser Ela não é uma qualidade ruim Mas também não é muito dura, sabe? Rígida Mas ela tem uma travinha aqui, ó Você consegue Ela tem uma travinha básica, tá? Uma travinha básica aqui pra segurar suas cartas E como eu já mostrei pra vocês Aqui tem espaço pra você colocar o seu deck Com Sleeve Pra começo de Magic, cara É um produto invejável Sinceramente é um produto invejável Pra qualquer card game Esses decks eles são fantásticos Não existe um produto que entrega pro jogador Tão pronto pra ele já começar jogando Em alto nível Assim, lacrado, sabe? De fábrica Por um ótimo custo-benefício Sério, é incrível esse produto aqui Vamos agora para o Arcane Temple Aqui o nosso deck do Nivim Zet Aqui Vamos Tirar aqui Inclusive aqui dentro vem um dele Se não me engano Aqui a gente tirou mais um dadinho de Dominária Dessa vez verde Tá? Um D20 Ele vem aqui na ordem Não é aquele dado próprio pra jogar RPG Porque ele vem na ordem certinha 1, 2, 3, 4 Aqui o meu 4 vem um pouquinho apagado Por isso que ele tá parecendo um 1 Mas é um 4, 5 Beleza, acontece, né, cara? Erros de fabricação aí, às vezes Deixa eu já tirar esse daqui Vamos conhecer aqui Esse daqui É teoricamente o deck mais caro Por conta dessa moça aqui, ó Arlite Fenix Essa mocinha aqui, senhoras e senhores Se você sair daqui e ir pra Liga Magic Você vai ver que essa carta custa 100 reais Com o lançamento desse produto Essa carta continua custando 100 reais Ela é muito boa Todo deck vem uma Mítica E a Mítica que vem nesse deck É a mais cara de todos eles Ela sozinha praticamente paga o preço desse baralho, viu? Então é muito interessante isso daqui Esse deck particularmente Eu perdi tanto pra ele no Meshka Arena Que eu criei um certo ranço Esse mais controlinho aqui, ó Temos aqui o Nivim Zet para 1 Ele vem duas cópias Tá? Aqui duas cópias do Nivim Zet Dragãozão, foda Como rara Arlite Fenix aqui veio 1 Tá? Aqui outra carta muito interessante desse deck São os terrenos O Sulfur Fals Tá? Aqui temos 3 deles Também não é um terreno muito barato Tá? É um terreno raro Aqui nós temos o Demirari Conjecture Conjecture Uma carta saga, né? Rara E aqui temos o meu pesadelo, cara Eu odeio esse bicho ter 4 de vida É muito difícil dar 4 de dano com o Monohed Nos negócios desse Monohed puro Tá aí voando Ele vai bater Ele é X ali Barra 4 Sendo que é pra cada Mágica Instantânea Mágica Instantânea E Feitiço Na sua pilha de descarte Ele aumenta 1 Desilado também Não sei Temos aqui o Goblin Electromancer Aqui ele vem com 4 cópias A parte do 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 Flavor Taste Dessa carta Tá muito da hora Teste 752 Teste 754 Tá aí O deck inteiro é baseado Nessa curva de mana aí Viu, pessoal? Do azul Com vermelho, tá? Murmurin Mystic Tá aqui o Min Comunzinha Temos aqui o Opt Carta muito forte, né? Você dá Scry 1 E compra uma carta Extremamente forte Quem joga de azul Tá extremamente familiarizado já Ideia Radical Radical Idea Também compra cartas Temos aqui o Choquezinho Esse daqui idêntico lá, né? O do nosso Monohead lá Uma mana vermelha Pra dar 2 de dano Sempre interessante Aqui nós temos o Charter Course Compra duas cartas Se você não tiver atacado Você tem que descartar Uma carta da mão Mas, pô Duas manas pra comprar a carta O deck você vai comprando Comprando, comprando Vai anulando o seu oponente Dive Down Duas cópias Temos um Blink of an Eye Uma cópia Lava Coie Aquilo em 4, hein, cara? Não é uma carta barata Como eu já tinha falado Aqui nesse vídeo 4 Lava Coie Aqui nós temos um Beacon Bold Esse daqui talvez Sejam os terrenos Que você quer Tirar do seu deck O mais rápido possível, né? São os portões aqui O portão de Zete Comunzão e tal Entra virado sempre Mas serve como Mana azul E mana vermelha E aqui vamos ter Os nossos terrenos comum As ilhas Várias artes diferentes E as montanhas Bom, esse daqui É o melhor custo-benefício Disparado Pra você Dentro desses decks, tá? Vamos só folhear aqui O seu side deck Rapidão Entrance in Melody Tá aqui como rara, né? Veio 3 dela Aqui tem mais um Demiratic Conjecture Então ele tem Muitas cartas raras No seu side deck, né? Chief of Fire Ok É isso daí E um Beacon Bolt Aqui no finalzinho Cara, muito bom, né? Não tenho o que falar Desse produto Negativamente Sinceramente É um produto Muito da hora Muito bom Tá aqui Vou fechando os meus deckzinhos Vou deixando aqui pra vocês Vamos agora Para o Deadly Discovery Pra falar pra vocês Que esse daqui É um dos decks Que tá barato, tá? Mas na minha opinião Ele é um dos decks Mais legais de jogar É o que vai explorando Ali, né, cara? O Golgar Midrange Ele, Golgari Explore Tipo, tem um monte de bichinho Que entra e explora Vai te ensinando Umas mecânicas muito daoras Dentro do Magic The Gathering Eu acho que é algo Muito interessante Aqui nós temos agora Ixalan, né? O símbolozinho aqui Veio um dado de Ixalan D20 de Ixalan E agora vamos pegar O deck E o side deck A mítica que vem Nesse deck Talvez seja a pior Das três míticas Aqui, se não me engano Vem a Vrasca Não é que ela é uma Carta ruim Tô falando apenas De... As quatro são boas Mas a Vrasca Fica em quarto lugar Entre as quatro Esse também é só Minha opinião, né galera? Eu sou um jogador Bem casual De Magic The Gathering Se eu estiver falando Muita besteira Você pode ficar À vontade Pra me corrigir Aí nos comentários Temos aqui O Find Finally Carta interessante Aqui, rara Aqui nós temos O Woodland Cemetery Também é uma das cartas Raras que vem aqui dentro A gente tem Duas cópias dele Mas aqui Vem a Shockland, né cara? Overgrow Tomb Vem uma dela Só a Shocklandzinha De 20 a 30 reais Cara, então Interessantíssimo aqui Aí aqui começa A Jade Light Ranger Não é uma carta barata Também Viveram duas cópias Dela aqui Já entra explorando Aí também O Lianowar Elfo Elfo de Lianowar, né cara? Aqui Carta extremamente Padrão do Magic The Gathering Muito necessária Em decks verdes Acho isso Uma carta extremamente forte Aqui nós temos O Merfolk Também é outra Que entra explorando E essa daqui É a carta Capiroto Windgrowth Walker Cara, isso aqui tem Quando entra em jogo Eu tenho pânico Dessa carta Eu tenho que tirar O mais rápido possível Ela cura muito Cada vez que ganha O marcador Então tem que tirar Isso aqui desesperadamente Pensando como Como um Monohead É absurdo Esse bicho aqui 1 barra 3 Sabe por 2 de mana Vai ficando extremamente Mais forte Muito, muito massa Essa carta aqui Temos o Seeker's Guide Quatro cópias aqui Temos o Ravenius Chupa Cabra Olha aí Entra Destrói uma criatura Bem interessante Também Uma resposta boa Aqui nós temos O Play Crafter Também é uma carta Muito boa Jogando muito bem No Standard Nesse momento No Construído Districted Guide Essa carta aqui Sinceramente eu não conheço Não tinha visto ela ainda Golgari Find Broker Também não lembro De ter visto essa carta Essa carta aqui É meio que um pesadelo Sempre que ela entra em campo O The Eldest Reborn Cara Ela é muito, muito chata Sabe Tipo Sempre me deixa Meio em pânico E aqui vem 3 dela Então é uma carta Muito chata Quando entra em campo E aqui vem 3 sagas dela Então Já é uma mecânica Interessante Já vai ter que Sacrificar uma criatura O Planeswalker Depois tem que descartar Uma carta da mão É muita coisa que envolve aqui Aqui nós temos Cast Down Que eu acho que é o Mortificar Eu acho Esse daqui Não né Destrai Esse aqui é o que destrói Uma não legendária Mortificar eu acho que mata Uma lendária também Essa carta aqui galera É excelente Entendeu Vem 4 cópias dela Você já chega com o set fechado É absurdo isso daqui Isso aqui Totalmente jogável Totalmente Muito, muito forte Memorial to Foley Tá aqui 2 Temos aqui o Golgar Guild Gate Temos 4 dele E agora pro final Nós vamos Com os terrenos Comuns Básicos E tudo mais E é isso Vamos agora conhecer O nosso Side deck Do Deadly Discovery Talvez o deck Mais Subestimado Desses 4 decks Aqui Mas eu acho ele Eu acho que ele fica Na frente do White Win Ali Eu vou falar Na hora de abrir o White Win Eu vou explicar porque Eu acho que o White Win É o quarto colocado Desses 4 Challenger decks Temos aqui Argyle's Bloodfest Tá aqui Uma carta que tem dois lados Aqui Ela entra Depois de cumprir um certo efeito Ela flipa E ela passa a ter esse efeito aqui Vem com 2 cópias Temos o Durace 4 Golden Demise Recrimination Sage O Crown Harpooner Essa carta aqui eu acho Muito louca E o Murder também Destroy Target Que é a tua Cara Muito, muito Ó, essas 5 últimas aqui Viu, cara São as 4 últimas Essas cards são muito fortes Dentro do meta Muito, muito fortes Vamos agora para o nosso Último Challenger deck Pra gente ver United Assault Que seria basicamente O White Win O deck cheio de criaturinhas Pequenininhas Brancas Mais guerreiros Aquela parte mais humanoide Mais tranquila Pra você que curte Essa linha aí Pra você que em MMOs Está acostumado a jogar De humano Né Quando você vai jogar Um RPG aí Na internet Você cria a A raça humana Eu acho que é interessante Esse deck aqui pra você Mais um dado aqui Mais um de Dominária Acho que os meus aqui Vieram muito pra esse lado, né Mesma coisa aqui Vamos lá Bom A carta Aqui eu não tô com a minha Mítica ainda, né Vamos começar pelo side deck Desse Monolite aqui Desse White Win Temos a Tocatli aqui Honor Guard Remorseful Cleric Bethlehemind Conclave Tribunal Knight of Grace Temos aqui um Make a Stand Shield Maré 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 Eu não conheço Eu só conheço Essa primeira carta Do Tocatli Eu não conheço Praticamente nenhuma Carta desse side deck É aí que eu falo Que o grande problema Na minha opinião Desse deck branco É que eu acho Que ele era um bom deck Na hora que saiu Sabe? Na hora que os caras Estavam estudando Fazer esse produto Era um deck muito foda Mas esse deck Passou por atualizações Hoje em dia Ele não é o White Win Atualizado Que tá rodando no meta Não são essas 60 cartas Aqui Ao contrário dos outros decks Eles tem muita alta Porcentagem de cartas De realmente Como esses decks Estão jogando no meta Atualmente Temos aqui O Legends Landing Duas cartas Que são bem carinhas Ele também tem Um lance de flipar Vai criar criaturas Pra você Vai criar tokens Cara Aqui History of Benalha Carta extremamente absurda Também Vem duas Meu Vem duas histórias De Benalha E ela é mítica Vem duas Então aqui O deck branco Vem com duas míticas Pra você História de Benalha Se não me engano É 60 contas 50 contas Na Liga Médica Se for pra analisar Ela sozinha Paga esse deck Se você comprar Com cupons com Tio Sam Você vai pagar Em torno de 100 reais Nesse deck Já pagou o seu deck Só com essas duas cards Esse daqui Tá usando demais Ainda O Benalish Marshall Que vem quatro dele E raro ainda Todas as suas criaturas Ganham mais um Mais um E ele já é uma criatura 3 barra 3 3 de mana Pra 3 barra 3 Ainda dá mais um Mais um pra todas O Dauntless Bodyguard Também tá usando bastante Esse aqui Tá certinho Tá no meta atualizado Eu acho que não está usando Mais o Healer Hawk Eu não vejo mais Esse daqui Tá nos White Wines Eu acho que É um pouquinho desatualizado O Leonie Vanguard Eu acho que depende Da versão Tá mas aqui Já vem um set Também completo Pra você Se você joga Magic Arena Eu acho que você Deve estar assustado Do quanto as cartas Aqui são realmente As que estão jogando Sky Marsha Aspirant Essa daqui Tá jogando muito Inclusive Muito boa E aqui temos A Janice Pride Wines Nunca vi essa carta Na vida Tem 4 dela aqui Nunca tinha visto Aqui o Adanto Vanguard Essa daqui é muito boa Também Também é Staple Certeza absoluta Dentro do White Wines Essa vampiro Soldado aí Derrotando Esse dinossauro Pride of Conquerors Tá aqui Temos o Conclave Tribunal Também interessante E aqui o Hunted Witness Eu acho que Essa versão aqui Também Não é O White Wines Não tá mais usando Essas cartas E aqui temos Vários terrenos Todos eles Planícies Porque o deck É inteiramente branco Assim como o deck Vermelho Ele é Somente vermelho Deixa eu tirar Esse daqui Pra já deixar os decks Certinhos Pra vocês verem E eu acho que O veredito final Galera É que Eu nunca vi um produto Em toda a história Do card game Olha que a gente Tá falando aí De card games Que tem 20 e poucos Anos de vida Já de história São jogos Antigos Dentro desses 20 e poucos Anos de card game Eu não me recordo De ter visto Produtos tão bons Quanto esses Isso daqui Não é pra vender Porque isso tá vendendo Absolutamente já Que nem água É difícil você achar Esse produto Nesse momento O lançamento dele Foi dia 12 de abril Então tá em estoque A gente tá na primeira Semana dele de lançamento Mas é um produto Que vai se esgotar Absolutamente rápido Na minha opinião Então pra você Que tá assistindo esse vídeo Que viu todos os benefícios Desse produto Não fique sem comprá-lo Espero que esse vídeo Tenha servido De algumas formas Pra você tirar Sua decisão Como um review Pra você conhecer Um pouco mais Esse produto Esse produto E se for do seu agrado Se você quiser dar uma força Aqui pro patrocinador Do canal O site da Playground Vai tá na descrição Desse vídeo E você ainda pode comprar Com 5% de desconto Mas sinceramente É o melhor produto Que eu já vi De TCG Dos últimos anos Absurdamente Pra um jogador Que não quer ser Um jogador casual Quer chegar no card game Jogando bem Aquele cara que normalmente Tá migrando de outro card game Que já tem experiência Em outro card game Quer entrar no card game Mas quer entrar bem Já quer entrar com as cartas boas Um deck fechado Um deck montado Esse daqui O Monohead Cara você tem que alterar Literalmente 10 cartas dele Sério São 10 cartas Você precisa de 4 comuns 4 incomuns E 2 raras Absolutamente isso Você tá com um deck Igual da galera Que tá chegando No nível mítico Da galera que tá conseguindo O convite pra Mythical Invitational Entendeu? Tipo pra disputar torneio Que o último colocado Ganha 30 mil reais É esse deck aqui Esse deck 134 e 99 Se não me engano A Playground Tá 129 e 99 Ainda Então aproveita Com 5% Você ainda pode usar 5% de desconto Em cima disso Beleza? Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse review Se ficou alguma dúvida Coloca aí Nos comentários E não esquece de deixar O seu like Esse canal tá com uma série Tá uma playlist De Magic the Gather Muito grande A gente tá sempre cobrindo Todos os lançamentos De Magic the Gather Então espero que vocês Continuem acompanhando Por aqui Se você ainda não se inscreveu Nesse canal Se inscreva A gente vai estar sempre Mostrando tudo pra você E com alguns gameplays Também de Magic Arena Muito em breve Tá bom? Gente Que todos vocês Estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E brofit dos brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais E woo